Os bancos franceses expostos à dívida grega devem sofrer perdas maiores do que as 21% que já aceitaram. A informação foi dada por fontes do Ministério Francês das Finanças que avançaram que a União Europeia vai criar um mecanismo de recapitalização da banca para apoiar as instituições, mas que os estatutos do Fundo Europeu de Estabilização Financeira não vão sofrer alterações. Os bancos franceses são os que apresentam a maior exposição à Grécia, no valor de 42 mil milhões de euros. Seguem-se os alemães e os britânicos. Segundo os responsáveis da zona euro, os bancos podem ter de assumir perdas entre 30% e 50%. As inquietações sobre eventuais necessidades de recapitalização dos bancos fizeram cair as bolsas europeias esta quinta-feira. Apenas a Praça Grega fechou no verde. Apenas a Praça Grega fechou no verde.